Uma pausa, porque esse momento é nosso Hoje eu vou maquiar uma pessoa Que você vai falar assim Zero mais, zero a vida Milhões, tá? Flávia Lissana Ai, que honra minha Estou muito feliz e ansiosa, tá? Você tem isso pra falar? Ai, eu tô ansiosa porque a gente vai pegar muitas dicas Ela ama make também Vou aprender muito hoje E vou ficar belíssima na Sua Simões A caixa, o cílio Que coisa mais fofa É um pedido de casamento Meu amor, você deseja se casar comigo? Com os cílios E o boy vem, entendeu? Vem com a girl Vem com os cílios Não, não, não Esses cílios eu cortei no meio Porque eu acho Deixa eu fazer um teste antes Porque talvez tem que ser menor que isso Porque tem que ficar o mais natural possível Porque os cílios Eu acho que assim A modernidade Ela pede os cílios que A pessoa fica na dúvida É, é seu É, eu adoro isso É, que a pessoa fica na dúvida Não tem a certeza É bem suave E aí, o que eu quero? Eu quero colocar ele alto Você sabe que os cílios Levantados no cantinho Foram as dreves Que trouxeram isso pra gente Tipo, pra deixar o lugar cateado Elas botam em cima do delineado É, eu não acredito A gente aprende muito com elas, né, gente? A quebradeira toda Da que elas trouxeram Elas trouxeram novo, né? Pra gente de recortes Qual é a quebradeira aqui em São Paulo também? Eu não sei Eu não sei, eu sou de Brasília Eu... Você é de Brasília Eu sou mineira que morava em Brasília Que amo Brasília Mas só que assim, eu sou de BH Você é do mundo Mas seu sotaquezinho ainda é de BH É de BH É Você não tem tanto destaque de carioca Não? Você fez fono? Fiz fono, mas eu acho que sou bem carioca Eu fiz com a minha tia outra Ela se chama Leila Ela é muito boa Ela que tá me ajudando assim Melhorar assim É a minha tia agora? É, lógico É Eu tenho uma dicção Eu falo muito pelo nariz, sabe? Bom, gente, agora é o babá Eu vou tentar entregar esses cílios Alto aqui, bem E as drags vão ter o que aprovar, né? É, elas mandam isso Exato Eu também, eu vou supor Ah, tá lindo Ó, eu coloco os cílios assim Deixa eu pegar um Ah, tá lindo Tá vendo? E como você puxou o delineado em cima Ele complementa É É complementar Então, tipo assim, se você conseguir colar Eu faço os cílios ainda colo Os cílios aqui Porque tem que colar Então, os detalhezinhos, ó Vou colocar aqui só Pra colar Depois eu coloco Na máscara O que é isso que você usa? É um É, pra sobrancelha Pra sobrancelha Ah, tá E você só Só coloquei porque ele tem uma fibrazinha Pra juntar um com o outro É, pra tentar disfarçar ainda mais esses cílios Nossa, ficou lindo, hein? Eu gostei também Eu achei que Olha a diferença de um olho pro outro, Mari É, dá uma diferença Ele levanta Ele levanta e ele alonga Olha aqui como Tá vendo, ó Deu essa sensação, né? Deu uma sensação De levantar um pouco, tá vendo? É isso que eu acho que o delineado tem que fazer Tem que, tipo, erguer, assim, o olhar Sim, porque o delineador derruba ou levanta É verdade É perigoso Acho que o delineado é uma coisa meio perigosa Deixa eu te mostrar aqui de perto, amiga Tá vendo como ele deu uma levantada Mas suave Nada, tipo assim, que ficasse, tipo Ai, fez alguma coisa A pessoa fica na dúvida Até se os cílios não é seu É E o formato do olho pra mim ficou lindo Ficou lindo Fazendo meu olho Eu gosto de esfumar o bronzer Aqui, ó Abaixo do olho Deixa eu mostrar Eu faço só um esfumadinho Mas é um nada Que dá uma profundidade Aqui, tá vendo? Ai, é Que lindo E não é muita coisa É, é assim Esse teu bronzer tem brilho? Não, zero brilho Na verdade, ele é acetinado Mentira Acetinado É todo esse dourado aí, no meio É, tem um acetinado, né? É Não chega a ser glitter, mas é um acetinado Ó, eu vou dar uma profundidade Mas ninguém vai saber Tipo, você vai falar Hum, é do olho dela Será que o olho dela que tá assim? Hum, acho que é Acho que é do olho dela Então, assim, a pessoa fica na dúvida Mais legal do que eu passo, às vezes, o lapizinho mesmo E esfumo depois Mas é mais legal com esse mais suavezinho É, não, e fica muito leve a maquiagem Agora eu vou te mostrar o que eu gosto de fazer na boca Lápis de boca sempre foi sucesso, né? Vamos lá, a verdade? Sim Dos primórdios da internet até os primórdios da TV, né? Total Ou não, tô falando besteira Sim, total Na TV também Só que a gente não deixa um marcado, né? A gente depois tira aquele excesso Esfuma com um pincelzinho Pra ele não aparecer, né? Teve algum papel que você ficava assim? Esse papel eu tenho que deixar um olhar assim Porque essa mulher, ela passa uma coisa mais... Ah, com certeza, cada personagem, Mara Eu tive uma personagem que se montava E eu me inspirava muito nas drags também Que era a Uzira, que dançava no pole dance Então as makes Era tudo muito, muito Era com pedraria A roupa nada Muitos cabelos Assim, eu amava Mas eram horas e horas de produção Pra fazer uma apresentação de Uzira Já a Cristina e a Sandra Que era de época Era só trabalhando com côncavo Só corretivo Tinha nada, era só corretivo E tem uma personagem que todo mundo te para Porque, tipo, tem vídeos meus Eu vou falar pro YouTube Deve ser totalmente diferente Que as pessoas me param e me perguntam Gente, é esse vídeo? Sim, tem, tem Tem uma personagem? Tem a personagem que é a vilã A Cristina Que é a personagem que tem meme Que é... Personagem que volta e meia Aparece nas brincadeiras E a Cristina tinha um bocão vermelho Era maravilhosa Você não era nascida? Eu era sim Eu acompanhei a Cristina A Cristina, eu ouvi A Cristina, eu ouvi Foi em 2000 e... Foi em 2000 e... A Cristina foi em 2005 Eu ouvi A Jujuba tava recém-nascida Eu ouvi a Cristina Você tem quase 20 anos E era essa personagem Que, assim, até hoje É a personagem que as pessoas falam É a personagem que é meme E ela era uma figura muito emblemática De patonzão vermelha Pele muito branca Um cabelo liso, assim Nada, sabe? E ela já tinha, tipo Aquela coisa de um brand, né? Ela era um brand É, total Total É, demais A Cristina era Sabe o que que é louco pra mim? Eu te maquia na minha mãe Sempre te achou muito bonita Você é muito mais nova que minha mãe Mas, assim, ela te acompanhava Você deve ser da geração da sua mãe Mais ou menos, quase Amor... Você é 50? Sua mãe tá com... Quase, é... 16 anos É a minha diferença pra minha sobrinha É uma diferença boa Mas eu lembro que quando você... Principalmente na Cristina Eu lembro eu pequena Mas a minha mãe ficou assim Gente, essa fábrica Você é belita demais Mas é... E uma coisa que você... Que tem... Que eu amo É a sua sorriso Todo mundo fala isso Que é discreto, né, Mari? Você é super contido Muito discreto O sorriso dela é maravilhoso Uma coisa contida Não, você tem sorriso que acolhe Acolhedor Eu gosto de sorrir É, sou uma pessoa sorridente na vida É Eu gosto de sorrir Mandar beijo pra sua mãe Qual é o nome da sua mãe? Matilde Matilde Estou mesmo mandando beijos para você Com essa filhota linda Maravilhosa e talentosa Ela vai... Deve babar a Matilde, né? Ela vai ficar se achando Ela deve babar no beijo da sua mãe Minha filha Matilde, uma fala com a Alessandra Imagina Deve babar muito E aí eu vou mostrar assim Como eu gosto E como eu vejo muito As meninas do TikTok fazendo É tipo meio que assim Elas encurvam Eu gostava de fazer Inventar, né? Coraçãozinho Não, coraçãozinho? Ah, sim, coração Eu tenho muito bico, é Eu acho lindo Mas você já fez isso daqui, ó Tipo Só um pouquinho O porquê Tipo, inventar um pouquinho mais Que aumenta, né? É, e não realçar Tipo, as extremidades tanto Elas meio que não realçam A extremidade É o coraçãozinho Quase anos 20 Que era assim, né? A maquiagem Era assim, não era? Uhum E aí Eu não sou dessa época não Mas eu sei Não, óbvio A mulher tá que nem eu Eu chego pra ver a sobrinha Eu falo assim Gente, eu sou idosa Mulher jovem Eu falo pra ver a sobrinha Você tá que nem eu com a minha sobrinha? Eu falo assim Não, vai que você acha que eu tava já lá nos anos 20 passando o batom? Ó, eu falo ali é de medo A gente tá mais próxima do que você imagina Aí, ó Vou dar uma esfumadinha Coisa pouca É bem natural Eu acho que tá voltando essa make Tipo assim Pra você não saber que a pessoa tá de maquiagem Ficar na dúvida Esfumar, né? Que eu ouvi você falando Que tinha um contorno Mas o pessoal ia esfumar Ou seja, lá tinha aquela prática de esfumar Olha que lindo, né? Bem pouquinho Não tem nada e tem boca Você já usou batom de plump? Ai, gente, que chique De plump? Ai, eu vou tá lavando Que dá uma dentazinha Bem boca Você já usou? Já usei Pode vir com tudo Então, né? Você não analisa com a pimenta, não Não, não sou, não Eu amo pimenta Aí, ó A gente vem Meio que só pra preencher É uma make, make nada Assim Cheiroso, né, Nari? Tem um cheirinho, tipo de E ele dá uma ardidinha Tá vendo que ele dá um brilho Mas ao mesmo tempo ele vai dar uma cor no lábio Eu acho que esse que é o diferencial É o batom que mais Quando eu faço o vídeo no tipo de vaca Fiz, eu te pergunto, assim Que é um batom É o batom, né? Gloss Que é mais Diferente, assim, a formulação Você não vai ver Porque ele é um lip oil Ele não faz uma boca Muito É, tipo Glossy Mas não prega Tá vendo? Ela não prega a sua boca Lindo E ele tem uma hidrataçãozinha aqui também Tem Exatamente Agora eu vou só terminar o outro olho E a gente volta Só pra mostrar como ficou Quero ver se você vai conseguir Ah, então eu vou mostrar Imagina Faz uma pegada de Cristina Bom, vamos ver Você lembra? Nossa, será que eu lembro? Mas Cristina tinha risada a sobrancelha Ela Ai, ela tinha risada Você consegue fazer a risada dela ainda? Não sei se vai Mas rolou um momento aqui Rolou? Um momento Cristina te desafiando Você se olha e se vê ainda nela ou não? Não Não dá pra se ver em personagem? Não Assim, tem um mix Tem momentos que, claro Brinco e falo Ih, tá meio assim Ó, tá meio a outra Tem um mix Porque Não tem como A gente vai ficando Um pedacinho aqui Um pedacinho a colar, né? Tem prejeitos É E é difícil Eu tava vendo uma reportagem Eu acho que foi do Jared Leto Falando que É, o Jared é profundo, né? Ele ficou com uma Com o resquício, assim, do Coringa É Mas ele Ele vai profundamente Ele emburaca É O cinema também Te permite Essa emburacada maior Porque é um outro processo É uma outra dinâmica É um outro lugar, né? Ah, um é loucura de novela A quantidade de novela A quantidade de cenas Que a gente faz dia a dia Numa novela Não se compara A quantidade que a gente faz No cinema Então O resultado final É claro que no cinema Se torna muito mais meticuloso Muito mais espetacular E eterno Porque você vai fazer ali Cinco cenas ao dia Novela Ou fazer trinta Quarenta cenas ao dia Até Então Não tem como Você realmente elege Dali Quais são as minhas Cinco cenas do dia O resto é Vai Sabe? Tem que ter um plano De estar Se você ficar se apegando A todas as cenas Não fui As cenas mais importantes Mesmo Você já não vai ter tempo E vamos lá Então Eu fazia esse Quebra-cabeças Assim Pra investir nas cenas E você acha que isso Também influencia Como você é uma empresária De muito sucesso Você acha que Você ser bem objetiva Isso me mostra Que você consegue Barrear as coisas Menos importantes É Eu acho que sim Isso influencia? Acho que sim Eu já tinha Dentro de mim Aí um senso De organização Ou uma visão Pra fazer funcionar Você sabe que eu sou sua fã Já era sua fã Agora eu tô mais ainda Eu sou Esse é isso Eu tô aqui aprendendo E você também Exemplo De mulher De empresária Mãe Família Nova TikToker Eu falei Você vai ser TikToker Agora É admirável Feliz de estar aqui Com você Eu que tô muito feliz Agora a gente vai fazer O outro lado Porque do nada Tipo assim Dois anos As coisas mudaram Muito Surreal E aí Eu voltei Esse ano agora Eu fiz vários Trabalhos Com o Google Com o TikToker Aí eu consegui pegar Um ritmo mais rápido Mas Gente Essa geração Agora Que tá vindo Há uma geração Diferenciável Tipo assim Que elas acordam Mais assim E mais Escartável Sabe A gente é mais É perto Eu tô ainda Naquele Total É mais fácil O tempo É o outro A música Fica velha Em um mês Exatamente O meme Fica velho Em dois dias É Tipo Nossa Eu não conhecia Essa música Mas é velha Mas já tem um mês What? Outro dia O Olivia me enviou Um vídeo Eu não lembro O que que era Que tinha Sei lá Acho que Três minutos Era um vídeo interessante Ela falou Mamãe se quiser Acelere Vai pro minuto Tá Eu falei Mas tem quanto tempo O vídeo Ela é longo Eu falei Mas tem quanto tempo É porque elas são Muito mais práticas Aí ela Três ou quatro Eu falei Meu Deus Isso é longo Não parar pra assistir Um vídeo De três ou quatro Eu falei Ferrou Flávia Mas é bem isso mesmo Às vezes Eu fazia vídeo Pro YouTube E aí a minha sobrinha Falava assim Ah não tia Pelo amor de Deus Ninguém vai parar Até pra ver essa cena Vamos acelerar Pro começo Isso daqui Porque aí a pessoa Para e sabe Que vai acontecer Alguma coisa importante E eu falei assim Elas não Vê em série Série assim É mais difícil Mas não importa É difícil ela parar Só quando ela para Não Não a gente vê Temporadas de série Filminho A gente vê direto Tá vendo que Tá bem simétrico Nossa amor Tá tipo Perfeito Você acha que ficou bom De verdade Tá simétrico Tá simétrico Eu achei maravilhoso Nós temos um novo olho Novo olho É o cabelo E funciona Eu vou te falar Esse olho Ele funciona pra tudo Eu também acho Eu poderia Academia Feira Festa Tudo possível Eu amo Eu poderia tranquilamente Gente Quero saber o que vocês acharam Desse olho Uma dica Para a Flávia Ela vai agora Dar umas dicas Para mim Porque a gente vai se arrumar juntas Ai Eu amei Eu amei Eu amei Um beijo Beijo enorme Até a próxima Eu and volti Gente Amigos Música Tchau, tchau.